Oi, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns perfumes que eu, de uma certa forma, sinto um pouco de vergonha na hora, assim, de usar. Mas como? Assim, vergonha em que sentido? Porque são perfumes muito, digamos assim, exóticos ou muito particulares em algumas questões que eu vou mostrar. E que quando eu vou usar, eu fico pensando assim, hum, vou usar só porque eu gosto muito, porque eu sei que não é um perfume que agrada a todos. Eu fico meio assim, encabulada às vezes de usar, mas eu também, vou falar bem sério aqui pra vocês, é uma vergonha, é uma coisinha que dura 30 segundos e depois eu, ah, que se dane, eu gosto. Eu acho que perfume a gente tem que usar pra, né, pra gente aqui, pra agradar o nosso gosto. Mas me causa um pouco essa sensação. Então vamos conferir essa lista? Vem comigo! Já convido vocês, né, vocês aí que estão me assistindo e que não se inscreveram ainda no meu canal, por favor, clica aqui no botão de se inscrever. Esse é um canal de perfumaria feminina, eu falo de contratipos, de perfume nacional, perfume importado, faço bastante, assim, lista com foco em perfumes, assim, que sejam muito bons e com preço legal. Eu também moro aqui nos Estados Unidos, então de vez em quando eu mostro novidades aqui da América. Ou seja, se você, seja homem ou mulher, não importa, gosta de perfume feminino, então clica aqui que você sempre vai ter muita novidade. Eu gosto de bater papo, um clima sempre descontraído. Então dá essa chance aqui pra mim, me dá essa chance, vamos combinar? Dá uma chance? Então se inscreve, se você depois não gostar, tudo bem, aí ó, obrigada, eu agradeço, mas pelo menos eu tentei, tá? Então assim, me dá essa chance, se inscreve aqui no canal e ao longo do tempo você vai vendo se eu mereço a sua inscrição ou não. Vamos combinar? Então, aguardo, ó, se inscreve. Se inscreveu? Então agora eu vou começar. O primeiro perfume que eu quero muito, assim, muito falar que esse me causa uma certa vergonha, sempre me causou, principalmente na época que eu trabalhava em empresa, né? Eu trabalhava na Globo e eu queria usar esse perfume, mas eu sabia que eu ia ser ovo de comentários. O Pink Sugar, né? O Pink Sugar não tem jeito. É um perfume que, por ser essa coisa doce, extremamente doce, com esse cheiro de açúcar, de algodão doce, misturado com morango, ele é um perfume que definitivamente não é pra todos. Então, quando eu botava ele em casa, eu borrifava, eu pensava assim, ah, eu vou pro trabalho com ele. Tá, acho que hoje não tá muito quente, então eu vou, tá, eu vou. Aí eu borrifava, assim, mas quando eu entrava lá na sala, eu ficava olhando pra ver se alguém estava me olhando. Eu entrava um pouco envergonhada, assim, botava minha bolsa, eu estava me amando. Me amando ali com força, sentindo meu cheiro, adorando aquele algodão doce todo, mas eu ficava um pouco, assim, envergonhada, sem saber se aquele perfume seria alvo, assim, de comentários. Mas também nunca liguei. Eu tinha essa sensação, mas eu nunca deixei de usar por conta disso, eu sempre usei. Na verdade, isso é uma coisa que eu faço. Não tô nem aí. Eu posso sentir, mas eu continuo usando. O Big Sugar, então, assim, eu acho que é um perfume, por ele não ser definitivamente um perfume pra todos, e ser um perfume, claro, que se você usar num ambiente fechado demais, um ambiente quente, é um ambiente, não sei, né, de alguma forma, com pessoas muito próximas, ele não é garantido de agradar a todo mundo. Então pode ser que ele cause essa sensação. Aliás, eu quero muito saber de vocês qual perfume que vocês têm essa... Vocês entenderam, né? Tem essa vergoinha, assim, de, pô, se eu vou usar, mas será que... Será que alguém vai olhar de cara feia? Então é o caso do Big Sugar. O Big Sugar eu sempre usei ele. Até na época que eu usava o Pink da Contém o Grama, eu usava, mas sempre com essa sensação de ser vista como a Bubble Gummers. Me apelidaram no trabalho de Bubble Gummers, da Chiclete, por conta dele. E eu sei que é um perfume que não é pra todo mundo. Mas eu continuo usando, adoro. Tem um contato tipo dele, que é o da Nuance, que eu também adoro. Então quando eu tô, assim, quando eu acordo, bem doce, eu vou com ele, ó. Tô nem aí. Esse aqui, esse segundo perfume, definitivamente é um perfume que eu acho que hoje até que eu me acostumei mais. Mas foi um perfume que no início, quando ele foi lançado, eu até mostrei pra dois amigos. Uma amiga e eu ia pra um amigo. Os dois abominaram, detestavam. Falei, Fernanda, você tá maluca? Como é que você gostou? Cara, que perfume ruim! Que coisa ruim, pelo amor de Deus! Aura. Aura Mangler. Esse é um perfume que ele tem essa saída mentolada, ele tem esse cheiro de uva, ele tem esse coração com folha de ruibarbo. É um perfume que dá uma certa vergonhinha quando você usa, porque ele também, definitivamente, não é um perfume pra todos. Ele é muito peculiar, ele é muito próprio, né? Ele é muito próprio. E a minha amiga, quando sentiu, ela quase vomitou, assim, de tanto que ela detestou. E o meu amigo também falou, nossa, não é nada feminino, não é bom. E eu amo esse perfume. Principalmente quando ele começa a ficar mais tempo na pele, porque ele tem uma baunilha maravilhosa, que ela sobe. Ele não fica com esse cheiro tão de uva, esse cheiro de floresta que as pessoas reclamam. Ele vem com uma baunilha muito aconchegante. Então é um perfume pra apreciadores da perfumaria, pessoas que gostam de perfumes diferentes, exóticos e adocicados. E doces, né? Porque ele tem um coração, não sei se é no coração ou no fundo, mas bem abaunilhado. Mas é um perfume extremamente diferente. Então é um perfume também que você pode ficar um pouco assim. Será que eu uso? Será que eu não uso? Eu também tenho um contrato tipo dele, da Nuance, o Honora. Eu sou apaixonada. Esse perfume aqui é meio contraditório, porque eu já fui alvo de comentário assim. Nossa! E eu já fui elogiada no shopping com ele. Aliás, eu não estava com ele, eu estava com um contratipo. Então fica essa dúvida aí. Mas é um perfume que quando eu uso, eu sei que, por exemplo, sei lá, se for a casa de alguém, eu não vou com ele. Eu acho que eu ficaria com um pouco de vergonha de ir com esse perfume, que eu acho ele muito, muito diferentão. Então é um perfume que eu prefiro usar em outras ocasiões. Mas não assim em reuniões familiares, nada disso, porque eu acho ele bem diferente. O terceiro perfume, que me causa um pouco de vergonha, não em todas as situações. Por exemplo, eu saio com meu marido usando esse perfume, meu marido já está acostumado. Porque ele sabe que eu sou a rainha, eu sou a formiga dos perfumes. Eu amo perfume doce, gourmand. E ele também sabe que é a minha profissão, né? Uma das minhas profissões é ser influenciadora digital, é lidar com perfumaria. Então ele fala, ai, eu já estou perdido, cada dia você está com um cheiro diferente. Ele já nem sabe, nem reconhece mais os meus perfumes. Alguns, tudo bem, esse aqui ele conhece, porque ele é bem também, bem único. Mas ele está super acostumado. Mas é um perfume que, por exemplo, ontem eu fui ao shopping e eu peguei um Uber. Eu desisti de usar esse perfume, porque eu falei, ai, eu vou entrar no Uber, janela fechada. Esse perfume aqui, se eu usar uma gotinha dele, ele já toma conta. Que é o Toffee da Parfumarie. E, pelo amor de Deus, vocês sabem o quanto eu amo esta fragrância. Quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu já recomendei. Eu sou louca por essa surra de caramelo. O Toffee, pra quem não sabe, pra quem está chegando aqui agora, ele é um perfume que ele basicamente é caramelo. Tipo, calda de pudim. É isso. Inclusive, eu já fui, uma vez, eu estava no elevador, usando o Toffee, e alguém falou assim, Nossa, alguém fez pudim? Que a porta do elevador abriu, assim, entrou uma senhora. Nossa, a senhora fez pudim? Tem um cheiro de calda de caramelo de pudim? E eu assim, né, parada no elevador, quieta. E eu sei que eu estava exalando calda de pudim, aquela coisa do caramelo, que eu amo. E como eu falei, eu vou repetir, eu não deixo de usar. Mas a vergonha é nesse sentido, que você sabe que é um perfume que pode te botar aí nessas situações. E aí, como eu ia pro shopping ontem, eu não ia com meu marido, eu ia de Uber, eu desistia de usar o Toffee. Porque eu ficaria com vergonha de entrar num Uber, janelas fechadas. Ele é um perfume extremamente forte, marcante, doce. Doce, doce, mil vezes doce. E com o motorista ali, eu falei, pô, se o cara não gostar de perfume doce, eu vou ficar aqui exalando esse caramelo todo. Sei lá, aí eu preferi não usar. Mas quando eu saio com meu marido, nossa, eu tasco o Toffee. Quando eu saio sozinha, também eu tasco o Toffee. E é um perfume que eu super recomendo pra você, que é uma formiga de confeitaria igual a mim, que gosta daquele doce, bem doce. Se joga no Toffee da Parfum Marie. Tem cupom de desconto meu. Eles também vivem colocando cupom de desconto até maior do que o meu, de 20%. Então, entre lá no site da Parfum Marie, que é uma marca de contrativos que eu super indico. Tá? Mas, é um perfume. Galera da Parfum Marie, Wagner, eu tenho um pouco de vergonha de usar esse perfume em algumas ocasiões, porque eu sei que ele é extremamente doce e, não sei, eu prefiro deixar pra outro ocasião. Esse outro aqui que eu vou mostrar, bom, eu até tenho umas notas dele aqui porque eu não sei de cabeça. É um perfume que vocês vão entender, acho que vão até compreender mais essa questão da vergonha. Ele é um perfume que é o Pendora Charuto Tobacco Vanille. É esse perfume aqui. Deixa eu ver se vai dar foco aqui. Esse. É um perfume que eu adorei. Eu vou até borrifar. Gente, eu amo esse cheiro. Amo. Agora, vamos falar aqui. Ele tem cheiro de fumaça, assim, tem cheiro de tabaco. Bom, eu não fumo, né? Nunca fumei cigarro, nunca fumei charuto. Mas, ele tem uma mistura muito gostosa do tabaco com a baumilha. Ele é muito bom. Mas, é um perfume que, de forma alguma, eu teria coragem de usar, assim, de qualquer jeito, em qualquer lugar. E, às vezes, me dá uma certa vergonhinha de usar, assim, porque é um cheiro muito diferente. Que eu acho que até pessoas que não são fumantes podem... Nossa, é um cheiro meio de... Digo assim, pessoas mais leigas, né? Podem achar que é um cheiro meio de quem fumou. Ele tem essa coisa. Ele, bom, ele tá aqui, ó. Charuto, tobaco, vanilha. Ele tem essa proposta, né? Vou falar aqui pra vocês. É uma fragrância picante. É uma felicidade engarrafada. E uma coisa que eu acho muito legal. Uma bela mistura de um cachimbo bem feito e um delicioso bolo de baumilha. Então, é claro que baumilha a pessoa adora. E ele me lembra muito, por exemplo, o meu padrinho. Eu cresci, anos 80, né? As pessoas fumavam perto de criança. Não tinha muito isso. E o meu padrinho, ele sempre fumou cachimbo. Tanto que eu sinto cheiro de cachimbo, eu lembro do meu padrinho. Sempre. A vida inteira, assim. É... Ficou muito na minha mente. Mas eu nunca virei fumante por causa disso. Nunca experimentei um cachimbo. Nada. Assim, eu sou mega light em relação a essas coisas. Mas ele tem essa mistura. Eu sinto cheiro, eu gosto do cheiro, sabe? Do cachimbo. Cigarro não, eu não curto. Mas o cachimbo, ele tem uma coisa, assim, que me agrada, né? Apesar de eu não querer fumar, né? Não querer... Como é que se fala, gente? Cachimbo? Bom, enfim. Vocês entenderam. Mas aqui diz, né? Que a fumaça engloba a doçura que é baumilha, cacau, fava tonka e frutos secos e ragio. Então, ele é pra homens e mulheres. Realmente, ele é totalmente unissex. Tem a folha de tabaco, nota de picante. Tem o cacau, baunilha, flor do tabaco, notas amadeiradas, fava tonka. Ou seja, é um perfume extremamente diferente, mas que me daria uma certa vergonha. Eu não iria almoçar na casa de alguém com esse perfume. Eu não iria pro ambiente de trabalho com ele. Às vezes, eu usei ele poucas vezes. Às vezes que eu usei, assim, eu usei um pouco... Fiquei com um pouco dessa vergonha. Fiquei pensando assim, será que as pessoas vão imaginar que eu tô toda enfumaçada? Que eu tava fumando pra caramba. Mas ele não tem esse cheiro de cigarro. Ele tem o cheiro de tabaco. É diferente. Ele tem o cheiro de um tabaco, de um cachimbo muito bem feito, realmente. Com a baumilha. Então, é um perfume que me causa uma vergonhinha também de usar. Mas que, sem dúvida, é uma maravilha pra quem gosta dessa coisa diferente. Como tem o Iliadur da Natura, que tem as notas de couro. Também é um perfume extremamente diferente. Pode se jogar nesse aqui que a Guia Uniche me mandou. Tá? Então, é um perfume, não é pra todas as ocasiões. E pode ser que você sinta um pouco de insegurança, assim, pra usar. Não sinta aquela confiança, assim, pá, pá, pá. Vou sentar o dedo no borrifador, vou sair por aí. Porque ele tem essa proposta de ser um perfume com cheiro de fumo. Tá? Misturado com a baunilha, com o bolo de baunilha. E o último perfume também que eu adoro. Já fiz resenha dele aqui no canal. Super recomendo. Um perfume de nicho, de altíssima qualidade. Mas que eu fico também, assim... Assim, até é um pecado eu falar uma coisa dessa. Que eu sinto um pouco de vergonha, assim, na hora de usar. Na hora de aplicar e chegar perto de alguém. Porque eu não sei como vai ser a reação. Porque é um perfume muito bem feito. Eu amo as notas dele. Acho que é um perfume maravilhoso. Mas ele é bem diferente, na minha opinião. Porque ele não cai nessa coisa um pouco mais comum. Dos florais, dos chipres, né? Dos gourmands, dos frutados, dos cítricos. Ele é um perfume diferentão. Que é o Serenblum da Sapiente Ainichi. Ele é um perfume que tem um cheiro de floresta. Ele tem um cheiro, assim... Parece que você está dentro de uma floresta molhada. Sentindo aquele cheiro de musgo. Aquela sensação mesmo da terra. Vindo com aquelas folhas molhadas. Ele é um perfume bem diferente. Não é um perfume que eu acho tão fácil de agradar. Tá? Ele não é um perfume fácil de agradar. Ele é bem diferentão. Então não é o tipo de perfume que me deixa tão confortável na hora de usar. Apesar de que eu adoro. Porque eu gosto dessa coisa do módigo de carvalho. Vou falar de notas aqui pra vocês. Ele é um chipre floral moderno. Ótimo para dias e noites de verão. Concordo. Ele tem uma coisa muito fresca. Ele tem bergamota, por exemplo, na saída. Laranja, que eu amo. Tem iris, tem neroli. Tem jasmin sambar, que eu também amo. Que dá essa feminilidade nele. Ele tem sândalo, que traz um aconchego. Tem o patchouli. Ele tem o músculo de carvalho. Que, na minha opinião, ele sobressai muito, assim. Muito mesmo. Mas não é um perfume. Porque, por exemplo, você vai pro almoço. Vai pra casa de alguém. Vai sair. Vai pra um cinema. Você já tem aqueles perfumes ali que você sabe que vão te agradar. Vão agradar os outros e tal. Que você usa numa boa. Tem outros que já são perfumes mais pra você. Esse é o tipo de perfume que é mais pra mim. Que ele me dá um certo... Não é desconforto. É uma certa vergonhinha, assim. De colocar... Será que vai ser bom? Será que vai agradar? Porque ele tem uma projeção muito boa. Ele tem uma performance ótima. Os perfumes da Serpentine Niche são muito bons. Esse aqui não é diferente. Ele foi o último lançamento. E como eu falei... E vou reforçar. Todos os perfumes que estão aqui... Quem me acompanha aqui sabe. São perfumes que eu sou apaixonada. Pink Sugar. Toffee. Todos eles aqui são perfumes que eu realmente amo. Aura Magler. Gente, eu amo todos. Mas eles me dão essa certa vergonha na hora de usar. Porque eu sei que são gostos pra poucas pessoas. Ou não pra maioria. E esse é o Sapientine Niche. É o caso. Eu borrifo ele aqui. Ele com o tempo vai ficando mais feminino. Mas ele vê esse cheiro de floresta. De musgo. De abraçar uma árvore. Tem essa coisa. E que a gente sabe que não é uma coisa muito comum. Na perfumaria. Não é aquela florzinha. Não é aquele jazmin puro. Não é aquela rosa da macena. Aquela flor de laranjeira. Não. Ele é um perfume bem autoral. Um perfume que tem uma personalidade. E que por isso não é um perfume pra multidões. Ele é bem específico. Bem particular. Mas tudo bem. Faz parte. Eu acho que o que importa. Como eu disse no início do vídeo. É você gostar. Eu amo esses aqui todos. Não vou deixar de usar. Não. De forma alguma. Porque. O meu gosto né. O meu gosto tem que ser respeitado. Assim como o de vocês. É claro que a gente também tem que ter uma... Um bom senso. Digamos assim. Você vai pra um lugar muito fechado. Vai trabalhar. Você não vai se entupir de toffee. Né. Você vai tomar um banho de calda de caramelo. Pra ficar num ambiente fechado. De repente um escritório. Uma loja pequena. Porque aí vai desagradar. Até clientes. Não sei. Eu acho que não é legal. A gente tem que ter um bom senso também. Mas não deixar de usar. Mesmo com a vergonha. Ele. Ai meu Deus. Extremamente doce. Muito açúcar. Mas eu gosto. Eu gosto. Então usa. Né. Eu acho que é isso que faz a gente feliz. Vamos seguir o nosso pensamento. E o nosso gosto. Certo? Então essa é a lista dos perfumes que me dão uma vergonha. Mas que eu amo de paixão. Eu amo o coração pra todos eles. Se inscreva aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram. Ou nos Instagrams. No Nando Textor Oficial. E o Nando Shop USA. Pra você que quer comprar nos Estados Unidos. Sem sair da sua casa. Certo? Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.